Aí estamos aqui no armário, né, de roupa do Ricardo. O que temos aqui? O que temos aqui? Um gato que resolveu que aqui é a casa dele. A casa dele é aqui, segundo consta. Mas ele resolveu que aqui é melhor, né? Boa noite, gato. Falar pra você, rapaz. É muito folgado. Aqui temos o quê? Uma Helena. E aqui temos uma Diana. E aqui temos um Ricardo, vocês já viram. Não vou estragar o dia de vocês, mostrando a minha cara outra vez. Fala, Diana, o que você ia falar? Eu nada, você que ia falar. Fala, Helena. Você que chegou falando, ia falar e parou de falar. Fala, gato. Ah! Eu sou a mãe nossa também. Pra fazer o quê? Perguntar pra mãe? Não tem ideia. Mãe, pra onde a gente tá indo? Não tem ideia. Como eu não tenho ideia? Então é isso. Esse é o passeio de hoje, amores. Estamos indo. Estamos em Araçariguama. Nós temos um roteiro. Aqui em Araçariguama tem uma praça que tem um avião. É uma praça... Quer dizer, o avião é histórico, né? E tem também uma mina de ouro. Tem uma história. Depois eu conto pra você. Mas acho que a mina de ouro, ela tá fechada, pelo que eu entendi. Nós vamos tentar ver se tá fechada realmente. E vamos ver qual que é a do avião. E lá no avião a gente conta a história do avião também. É isso aí. Vamos lá. Olha lá, a placa mina de ouro, tá vendo? Mina de ouro. Não é de ouro, é de ouro. Mil novecentos, o quê? Cinco e seis. A mina é pra mim. Nós temos nove aula. Vire à direita depois de fábrica de óculos, senhor. Vire à direita para a rua Aparecida. Olha, o Cine Avião. Cine Avião. Já foi cinema, né? Em duzentos metros, vire à direita... Tá vendo lá? É escrito Cine Avião. Não, não tão vendo. Tá meio longe. Já fizeram cinema dentro do avião uma época. Vire à direita na estrada Aracariguama-Abirapora. Aracariguama. Aracariguama. Vambora para Aracariguama. Continue na estrada Aracariguama-Abirapora. O destino estará à direita. Não, não. Viro a suave direita. Depois, sencissime, estará à direita. Não está chegando lá, não? Não está chegando lá. Sencissime, estará à direita. Então, chegamos aqui no alto do morro. Onde a vista alcança o avião. O famoso avião. Por que famoso? Eu vos contarei em breve. Depois que eu pesquisar no Google. E aí, Diana, fale sobre o avião. Então, esse avião foi fabricado na Inglaterra. Ele chegou a transportar a rainha da Inglaterra. Olha que chique. E depois ele foi comprado pela VASP. Aí ele veio para o Brasil. E ficou sendo como avião reserva da presidência do Juscelino Kubitschek. E o Juscelino voou várias vezes nele. Principalmente na época que estava sendo construída Brasília. Ele foi várias vezes para lá. Fazer levantamento. Fazer levantamento. Acompanhar as obras. Acompanhar isso. Aí ele ficou na Força Aérea trabalhando, né? Depois disso, até 1969. E depois foi jogado de lado. E em 2006, mais ou menos, ele foi comprado como sucata aqui pela prefeitura de Araçariguama. Que deu uma restauradinha nele, assim. Só para poder deixar ele aqui como monumento em homenagem ao Juscelino. Depois de um tempo, eles também transformaram o local num cinema. Mas aí teve um princípio de incêndio e tal. Eles descartaram a ideia do cinema. E no momento, agora ele está largado aqui. Sucatão. Sucatão mesmo. Um Viscount para 60 passageiros. Sabe, eu sempre me impressiono quando eu vejo um avião. Eu falo, como é que esses negócios saem do chão, velho? Nossa, eu não teria coragem não. Pesado que é uma coisa. Ai, ai. É isso. É isso aí. Não vou chamar nem a pintura original. Os caras têm a moral de preservar, né? Tão difícil assim fazer essas... Brasil, né? Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver de perto. Vamos subir na rampa aqui. Está fechado. Parece que não tem nada dentro. Tem só um piso. Já foi todo descaracterizado, né? É isso. É curioso, né? É uma curiosidade. Mas é um retrato do Brasil, né? Infelizmente, como trata a sua história. Um avião histórico. Largado, hein? Nem a pintura externa. É isso aí. Levantando o voo. Os céus do Arassariguama. Ali, ó. Ali embaixo é castelo. E aqui é Arassariguama. É a cidadezinha que fica. A beira. A castelo. E aqui é a cidadezinha que estava levando a vida. Aí, aqui é a tal da entrada da mina. Está aberto, na verdade. A área, mas está abandonada, né? Você pode entrar. Tem os resquícios da mina. Aqui tem uma capelinha. Essa mina, ela esteve ativa desde a época de Dom Pedro. Dom Pedro I. Dom Pedro II. Estiveram várias vezes aqui. Porque se extraía muito ouro daqui na época. E há um tempo atrás teve um desmoronamento. Numa das entradas, né? E assim ficou. Aqui é o centro de onde teve o desbarrancamento. Eles tiraram um pouco da terra. Ali é a lameda imperial, das palmeiras imperiais. Mas pararam por aqui as obras. É isso. Olha aqui. Araçariguama tem uma parte rica da história, né? Pertinho de São Paulo. Mas infelizmente, mal conservada. Tem uma boca de mina aqui. Vou mostrar. Que ainda dá pra... Mas está... Você anda 10 metros. Está soterrada também. Então... Acho que essa parte da história está soterrada, definitivamente. Vamos ver lá. Aqui é a capela, mas está... Escura. Não dá pra ver nada. Aqui é o original, é só... Acredito que a base... Algumas... Dessa janela... Quiçá algumas telhas. 1605 essa capela. Quer dizer, a origem, né? Claro que ela já foi reconstruída. Mas, pra vocês terem uma ideia, da época da mina. Então... Cento e poucos anos depois do descobrimento. Já vi aqui o funcionamento da mina de Araçariguama. Já estavam tirando ouro do Brasil. Ele tem a... A entrada. Uma das entradas que sobrou. Boca. Não dá. Ali já está, está vendo? Já está... Soterrado. Já foi... Já teve uma visitação... Com luz e tal. Hoje, pra variar... Abandonada. É isso aí. Bom, pela placa... Deveria ter uma obra de revitalização... É, você nota que o museu e tal... Até teve alguma coisa, mas... Que deveria ter terminado agora em dezembro de 2020. Mas... Não sei se rolou alguma coisa... De prático. Tem aí uns pisos e tal... Uma graminha plantada... Parece que o museu... Está com cara de reformadinho, mas está fechado. Então, é isso. Vim do Araçariguama. Dei um rolê aqui. Menino, você mata a curiosidade. Então, chegamos do nosso passeio. Passamos lá na... Na mina. Estava dando uma pesquisada. Na verdade... Houve um soterramento ali. Toda aquela entrada... As palmeiras... Tudo aquilo ficou cheio de barro. E até a porta. Em 2019. No final de 2019. Setembro, outubro de 2019. Então... Foi feito um trabalho de limpeza ali. Realmente... Um bom... Trabalho ali. Mas está lá. Está largada, né? Não tem muita perspectiva de... Retomada ali. Não que a gente saiba. Procurei notícia. Procurei. Não achei nada. De toda forma... O que tem para conhecer... Conhecemos. E... Hoje nós vamos fazer... Uma pizza. Vou mostrar uma biblioteca. Tem uma biblioteca aqui. Com uns exemplares interessantes. Depois eu vou ler. Alguma coisa. Fazer uma pizzada hoje. Comprei farinha. Vamos ver quem está aí para chamar. Vou fazer uma... Bargunça organizada aqui. Gastronômica. Pizzajorica. 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 Obrigado.